Música Senhora telespectadora, senhor telespectador, mais um programa diálogo com Hamilton Werneck. Hoje trazendo para conversar conosco um pré-candidato a prefeito, muito conhecido de Nova Friburgo pelos seus trabalhos há muitos anos. Eu costumo dizer que José Eduardo Valentim nunca ficará desempregado, porque ele é multiprofissional. Ele trabalhou no Banco do Brasil, onde se aposentou. Ele fez até o quinto período de matemática na Faculdade Santa Doroteia. Ele fez administração de empresas. Ele ainda por cima é professor de educação física. E teve um trabalho bastante vasto em Friburgo e no estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Educação, com fanfarras. Chegando a atingir, segundo ele me falou, perto de 100 mil alunos envolvidos com bandas, fanfarras, música. Este José Eduardo Valentim, que nós conhecemos, hoje se apresenta como pré-candidato a prefeito. E é com ele que nós vamos conversar. De onde surgiu essa ideia de ser pré-candidato, depois da sua experiência na Câmara, da sua fama de um homem transparente e que quer as coisas nos trilhos? Boa, Hamilton, é um prazer muito grande estar no seu programa. Me sinto lisonjeado de ter sido convidado por você. Que atuamos também junto no Colégio Estadual, no nosso período magistério, e também no Colégio Enxieta. Então é muito gratificante estar aqui no seu programa, podendo falar da nossa cidade, Nova Friburgo. Na verdade, Hamilton, eu já tive algumas outras oportunidades de ser candidato. Mas, algumas delas eu declinei por não achar-me ainda em condições, e outras por achar que alguma outra pessoa pudesse servir melhor à cidade. Mas, infelizmente, a gente não acerta tudo aquilo que você almeja. Às vezes você comete alguns erros e, ao apoiar determinadas pessoas, a gente também cometeu alguns erros e que a cidade sofreu. Diante disso, eu entendi que o meu momento chegou. Eu estou aposentado, como você bem disse, tenho bastante tempo. Não dependo da política como profissão, porque eu acho que é muito importante você ser isento da dependência do salário de um político, salário de um parlamentar, salário de um executivo. E isso me faz ter muita tranquilidade em apresentar meu nome como candidato a candidato, como um pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. Perfeito. Você foi vereador por quantos mandatos? Eu fui vereador por dois mandatos. Fui eleito em 96, exerci o mandato de 97 a 2000. Fui reeleito, felizmente, com o dobro dos votos. Aí sim, já com uma margem bem tranquila de votos, em 2000, quando também fui eleito presidente da Câmara. Aliás, é importante dizer que a eleição da presidência da Câmara é mais difícil do que a eleição para vereador, porque ali você depende do voto do vereador. E, na época, eu fui candidato a presidente da Câmara vencendo uma eleição de onde nós tínhamos 19 vereadores, venci a eleição de 14 votos favoráveis a mim contra 5. É uma boa margem. É uma boa margem. Foi uma margem. E aí, como presidente da Câmara, você teve várias atitudes e tomou várias medidas em relação, por exemplo, à questão da transparência, à questão do voto aberto. Como é que foi isso? Sem vaidade, Hamilton, eu poderia até dizer que eu me orgulho. Tenho a honra de ter criado a primeira TV Câmara do país. Isso é importante, porque ela serviu de modelo para diversas outras câmaras. E, na época, quando eu propus essa possibilidade de a gente criar a TV Câmara, houve, assim, uma certa rejeição, porque o vereador estava acostumado naquele ostracismo, ficava lá, fazia seus discursos, às vezes, para ninguém. E aí, a gente colocou o poder exposto. E isso me criou algumas rejeições entre eles, porque eles achavam que aquilo ali não era uma boa para uma cidade como Nova Friburgo. Eles todos não, mas uma boa parte, sim, achou isso. Mas nós criamos assim mesmo, enfrentei a situação, e nós hoje temos aí o privilégio de termos a primeira TV Câmara do país, pioneira em câmaras municipais. E depois que ela foi instalada, a cada eleição, a mudança na Câmara de Vereadores é maior. Porque a população fiscaliza o vereador, ouve o vereador, ela tem uma influência até hoje. E essa influência acarretou, inclusive, na frequência da Câmara, porque as pessoas começaram a ver que existiam muitas cadeiras na Câmara para as pessoas poderem assistir. E aí, deixou de ter um ou dois assistentes, que muitas vezes um deles era um jornalista, que tinha que estar lá fazendo a cobertura, passou a ter diversas pessoas que, mesmo tendo a oportunidade de ver pela TV, passaram a frequentar a Câmara também. Isso é realmente muito importante, mudou, mudou. E a questão do voto? É, eu quero dizer que, antes de entrar na questão do voto secreto, que era uma constante de polêmicas na cidade, pô, fulano votou, não sei, votou, mas o voto não é aberto, o voto é secreto, não sei se ele votou ou se deixou de votar. Isso me custou mais caro, isso aí foi mais difícil de aprovar. Porque a TV Câmara, quando eu aprovei a TV Câmara, a TV Câmara é um ato administrativo. Eu assinei e não precisava levar em plenário. Mas o voto aberto, eu precisava do voto dos vereadores. E eu sabia, eu tinha noção, na época, que se eu colocasse o voto, o projeto no expediente, dificilmente eu teria quórum para aprovar a extinção do voto secreto. Como o presidente tem a prerrogativa de atravessar o projeto em qualquer momento da sessão, em qualquer momento do expediente, não da hora livre, eu preparei o projeto, conversei com o procurador, com os auditores da Câmara e acertamos todo o projeto e eu deixei ele na gaveta para um dia que eu achasse que seria interessante colocar. E mantive o olho no livro de assinaturas, porque depois que o vereador assina, ele tem que ir, ele tem que comparecer, ele não pode ir embora. E aí, aguardei, meu assessor viu lá, já tem 18 assinaturas, só falta a sua, eram 19. Então, eu falei, é hoje então. E aí, perguntaram, não tem nada, hoje como é que está? Não, tem um projetozinho aí para a gente votar sim. Aí que foi o Aue, né? Ah, mas você não podia fazer isso, você tinha que colocar no expediente. Eu falei, olha, muitos deles, outros não, mas muitos deles acharam que eu estava fazendo uma coisa que poderia ter conversado antes, mas eu sei que se conversa antes, você sabe como é que é o parlamento. E aquilo ali, para mim, era uma questão de honra, porque eu fui jurado, Hamilton, no tribunal do júri. E lá o juiz me convocava, eu queria meu voto secreto, porque eu ia condenar ou absorver uma pessoa que eu não sei se era inocente ou se não era, porque o promotor acusa, o defensor defende. Você não tem aquela noção do que é realmente verdadeiro, você avalia ali naquele meio. Então, lá, quando eu era jurado do tribunal do júri, eu queria meu voto secreto, até porque, se eu não fosse, eu seria até possivelmente preso, se eu não atendesse ao chamado do juiz. Já na eleição, quando você se propõe a ser candidato ao parlamento, você chega na rua com o chamado Santinho, Hamilton, aqui, eu sou candidato a vereador, sou candidato a deputado, sou candidato a senador, eu queria que você acreditasse em mim e votasse em mim. Aí você me dá o voto, chega lá na frente, existe uma votação polêmica, eu me escondo atrás de um voto secreto, então a transparência... A pessoa fica sem saber? Sem saber. Então, eu achei, entendi e enfrentei. Na verdade, eu entendi e enfrentei. E de lá até hoje o voto tem sido aberto? Tem sido aberto. Em todas as votações. Porque as assembleias legislativas, o próprio Senado, a própria Câmara de Deputados, eles falam em voto aberto, mas o voto para presidente é fechado, o voto para mesa diretora é secreto. É secreto. Determinadas votações ainda são secretas, tanto nas assembleias legislativas quanto no Congresso Nacional. Então, para encerrar isso, eu acho que, na verdade, o meu legado maior foi a transparência. nós temos um... Eu tenho diversos projetos, mas eu acho que nós temos um marco, um divisor de águas, antes da minha presidência e depois da minha presidência. E o marco é determinado pela transparência? Exatamente, pela transparência. Projetos também interessantes que eu propus, mas que alguns são atendidos, outros não, porque isso depende também do Executivo. O Executivo tem que colocar esses projetos, quando você prepara um projeto. Fazer leis é uma coisa, agora elas serem cumpridas é um outro departamento. Outra e bem diferente. Senhor telespectador, senhora telespectadora, concluímos já o primeiro bloco de diálogo com Hamilton Werner, trazendo José Eduardo Valentim, pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. Não se afaste da telinha, que já retornaremos com o nosso segundo bloco.